Bem-vindos aos Estados Unidos! A Associação Internacional de Criadores de Brangos convida o mundo do brangos para participar do Congresso Mundial Brangos 2018. Esperando-se que seja o maior encontro de criadores de brangos da história, o Congresso Mundial de Brangos será realizado em Houston, Texas, do dia 27 de fevereiro ao dia 3 de março de 2018. Reúnam-se com velhos amigos, conheçam novos criadores e não percam a oportunidade de conhecer a mundialmente famosa exposição Houston Livestock Show e Rodeo. O Congresso Mundial de Brangos 2018 oferecerá diversas oportunidades para discutir sobre a expansão da raça brangos a nível mundial. Através de programas educacionais serão apresentadas as últimas tecnologias aplicadas à indústria da carne, as estratégias de marketing, assim como será apresentada uma grande variedade de produtos da última geração relacionados à agroindústria também oferecidos no nosso Congresso. Todos poderão desfrutar de um shopping de classe mundial como o Houston Galleria e do ritmo acelerado e excitante do Houston Livestock Show e Rodeo. Haverão atividades para todos que nos visitarem e será uma experiência inesquecível da hospitalidade texana. A Exposição Internacional de Brangos será a mais importante mostra de brangos de elite dos Estados Unidos. Além disso, durante a mesma mostra, será possível apreciar outras raças relacionadas à indústria da carne. Um dia do itinerário do Congresso será destinado a uma visita na Texas A&M University, onde fazeremos um tour nas instalações da mundialmente renomada Faculdade de Medicina Veterinária. Ao recorrer à universidade, aprenderemos sobre a classificação de carnes, rendimento de carcaça e visitaremos as instalações do Centro de Equinos. Outros eventos importantes a destacar durante o Congresso serão a venda da genética Brangos de Elite e o jantar Brangos Gala, que com certeza será uma noite inesquecível. Para garantir a melhor experiência no território do brangos dos Estados Unidos, a organização do Congresso irá oferecer aos participantes a oportunidade de participar de um tour pré-Congresso em vários estados do sudeste americano. A partida inicial será o dia 22 de fevereiro em Atlanta, na Geórgia, visitando fazendas na Geórgia, Alabama e Mississippi, com uma parada especial para conhecer o The Big Easy, também conhecida como New Orleans. Nesse lugar, visitantes vão vivenciar experiências gastronômicas e entretenimento. Após do que com certeza será uma experiência memorável, o tour vai dar continuidade e chegar em Houston no dia 27 de fevereiro para dar início ao Congresso. Outra oportunidade para explorar o Brangos, a indústria da carne e continuar experimentando a cultura texana é o tour pós-Congresso. Partindo de Houston, no dia 4 de março, o tour recorrerá a fazendas e rodeios brangos, assim como outros setores da indústria no Texas. Também está incluso uma noite em San Antônio, onde visitaremos o histórico Alamo e será possível desfrutar da San Antonio Riverwalk. De San Antônio, partimos em direção ao norte do Texas, para visitar mais produtores e passar uma noite em Fort Worth, nos históricos Stockyards. Finalmente, o tour irá para a parte leste do estado, passando pelos Pinares Texanos e visitando produtores da região, retornando a Houston novamente no dia 8 de março. Cada Congresso Mundial de Brangos tem sido um evento único, escrevendo um novo capítulo na história dos livros do Brangos. Mais do que nunca, o Congresso de 2018 vai ser de tal magnitude, onde o Brangos Mundial vai definir o curso a seguir para esta tremenda raça. Seja bem-vindo à América!